Você parou no tempo e se tornou um boçal A sua atitude de roqueiro do mal é uma farsa Não tem mais graça Espalha preconceito e desinformação Da voz a autoritarismo e negação Mas que desgraça Tu é reaça Agora é o meu trato de quem te condenava Repete as mesmas trazes nessa última marca Desculpe mas não vou me juntar A sua ilusão Desculpe mas não sou seu parça Porque eu reaça Quando abra a boca A sua decepção Desculpe mas não sou seu parça Porque eu reaça Porque eu reaça A sua atitude de roqueiro do mal é uma farsa Não tem mais graça Espalha Espalha preconceito e desinformação Da voz a autoritarismo Da voz a autoritarismo e negação Mas que desgraça Tu é reaça Não tem mais graça Agora é o meu trato de quem te condenava Porque eu reaça Porque eu reaça Porque eu reaça A sua atitude de roqueiro do mal é uma farsa A sua atitude de roqueiro do mal é uma farsa A sua atitude de roqueiro do mal é uma farsa